Quando eu chego no Chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, parecendo com a xerenca 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 Tchau, tchau Quando eu chego no Chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha Parecendo com a xeréca Vai novinha Toma na xeréca Vai novinha Parecendo com a xereca, vai novi, toma na xereca Copa Lidia, o estrema, ela vai só que bota nela Toma Lidia da Lidia da, toma Lidia da safada DJ, DJ, DJ que MS tem que respeitar DJ, 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 DJ